O fato foi apresentado na delegacia do plantão em Santa Cruz do Capo Paribe na manhã do último sábado Onde uma mulher, ela que estava pensando e achando, deduzindo que estava sendo traída Seguiu os passos do marido E dentro da casa da suposta amante Ela acabou esfaqueando a vítima, o próprio companheiro dela Com dois golpes de faca A arma utilizada no crime, ambas as partes apresentaram pela delegacia de polícia Pela polícia militar, a vítima levada para o hospital, onde foi medicado Eu converso agora com o comissário Marcelo Malhas, de plantão, final de semana A equipe trabalhando, fazendo a ouvida e apurando essa situação O que chegou de informações para vocês, Marcelo Foi repassado por ambas as partes, já que vocês fizeram a ouvida com relação a este fato Essa suposta traição, que pouco acabou no obsídio Bom, exatamente Nós tivemos informações acerca dessa tragédia que ocorreu E fomos atrás, colhemos algumas informações Foi feito investigação A polícia militar fez o seu competente trabalho Porque trouxe preso à delegacia E o que consta é o seguinte A acusada desconfiava do marido há um certo tempo E apesar disso tudo Hoje, no dia de hoje, essa suposta amante foi buscar o companheiro dela em casa Ele passou na casa, ela passou lá na casa, trouxe ele para a residência dela E em seguida a agressora, ela veio atrás Disse ela ter chegado na residência, ter tocado na campanha por várias vezes, batido e ninguém veio a chamar Quando finalmente, essa suposta amante do marido abriu a porta, ela adentrou E lá, segundo ela, encontrou lençóis revirados, ventilador ainda ligado E o seu marido tomando café da manhã com a suposta amante Dessa forma, ela perdeu o controle, acabou agredindo o marido e também sendo agredida E acabou esfaqueando ele por duas vezes Na região das costas e na região do pescoço A faca utilizada, essas facas de serra, facas de mesa, né? Sim, era uma faca de cozinha, faca de mesa, que inclusive acabou sendo quebrada durante a ação Marcelo, há tempo que ela já vinha desconfiando, segundo o relato dela para o policiamento Sim, era tema de desconfiança há um certo tempo E no dia de hoje, ela foi atrás e encontrou dessa forma, acabou acontecendo o que aconteceu Outro detalhe também que foi repassado, não sei se chegou com respeito da polícia É que a suposta amante, também casada, e que o marido teria viajado na madrugada ao trabalho Bom, isso aí é uma outra informação, né? E que aconteceu desta forma A gente espera que eles se esclareçam, se entendam E que a polícia não precise mais intervir A vítima, né? O marido foi medicado, liberado, foi ouvido também aqui na delegacia, né? O que ele chegou a relatar? Na verdade, o esfaqueado, né? A vítima, ele foi hospitalizado e lá ficou Veio a delegacia, no entanto, não se encontrava em condições de dar depoimento Acabou sendo liberado e está em sua residência se recuperando O trabalho da polícia sendo feito e o conteúdo dessa situação, né? O registro sendo como tentativo de homicídio O caso foi registrado como tentativo de homicídio E, infelizmente, a agressora se encontra autuada em flagrante delito Aguardando audiência de custódia nas dependências da delegacia E as investigações todas seguem por conta aí da delegacia de homicídio A 21ª DPH aqui de Santa Cruz Exato, né? Tudo será repassado para a delegacia de homicídios E eles que serão responsáveis pela finalização do inquérito Marcelo, obrigado pelas formações A atenção do senhor para com a imprensa e um bom trabalho A gente agradece Parabéns, hein? Tá aí, o comissário Marcelo Malhas trazendo detalhes com relação a este fato Ocorrido no bairro Malaquias Cardoso, aqui em Santa Cruz, no Capo Barim Ali bem próximo, né? O batalhão, o 24º Batalhão de Polícia Aqui na capital das confecções Com imagens de Roberto Moura, reportagem paulo-viana O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Obrigado.